E aí 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 Temporal de água E o vento galera É muito vento agora A chuvinha começou do nada galera Tá vestiado Olha galera Olha a quantidade aqui mesmo Olha A plantação que nós está ficando descendo Ela veio aí em cima Vou com a chuva galera Mas fora o vento só é E aí Queria ver a quantidade Olha a quantidade ali Olha como que tá ali A quantidade de macacêira ficou Opa Opa Vem galera Chuva e muito vento Vai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vem lá Macaqueira grande ali ó Tá tudo virado ali ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora a chuva tá Agora a chuva tá A chuva tá Agora o vento E aí E aí E aí E aí aqui no muro, esperando que a fuga passe, né, principalmente esse mesmo, e vem pra ver com fogo. Do nada, pessoal, do nada começou a chover, né? Eu tava ali até restando um bicho. Olha. Na velocidade. Eu tava ali restando um bicho, do nada começou... Foi coisa segunda, só começou a chover longe, mas questão de segunda aquilo chegou. É só o bicho de... Eu não conheço essa segunda não, mas chegou. Eu vim até correndo pra chegar em casa rápido, né? Mas isso que ela vinha com o vento. Por isso que ela vem nessa velocidade toda. Com o vento de tarde, galera, aqui. Agora vai dar 4 horas da tarde, né? E nessa chuva aí, com muito vento. Beleza, galera? Então eu vou dar uma pausa aí, galera. Eu vou mostrar ali pra vocês verem o que ficou ali, né? Eu tô vendo muito perto de frente ali, ó, virada. Dá pra você ver ali, ó. Então eu espero essa chuva passar. Pra ele mostrar como foi que ficou a chuva, galera. Depois que esse vento chegou aqui, né? Vento com força mesmo, beleza? Então com a regra já eu volto. Olha, pessoal. Olha, com força, ó. Consegui jogar água aqui, ó. No altente. Tá vendo, ó. A quantidade da água descendo. Olha aí, galera. Tá limpando, ó. Vendo aí embaixo. Vamos formar a chuva. Mas tá limando. Ah, é. A limpando, né? Começou ali, galera. Deixa eu vir aí, ó. E vê que fica. Agora, ó. Aqui eu vou mostrar o meu pé de planta aqui. Quebrado ali, tá aí, o tuba. Vendo ali em cima. Aí, o tuba aqui. Essa parte aqui não foi muito. Pegou. Eu tava com medo. Até desgastei aqui do beiral, galera. Vendo? Aí, o desgastei não arrancou, não. Olha a água como tá descendo ali com força. Tá vendo, ó. Aqui que vai parar também. Passou torcendo aí algumas porra ali, pessoal. Um pé de porra ali também, pra estimar a porra desse outro chão também. E agora, ó. A roda da água tá descendo lá, galera. Olha, ó. A calçadinha que eu fiz, né? Então, ele tá abaixo, galera. Largou tudo da água, viu? Tudo debaixo da água. Tá descendo aí. Jumbo a chuveira do tubo lá agora. Do lado daí de baixo. Do lado do panadinho também. Tá vendo? E aqui, pro lado da redeira, tá limpando, galera. Espera aí mais um pedacinho, galera. Vou mostrar pra você o estaco que ela fez. É na explantação aqui de cima, né? Ó. Tá acalmando, galera. É uma chuvinha boa, pessoal. É uma chuvinha assim. Calma, chuvinha. Sem... É... Sem vento essas coisas, né? Agora, como ela chegou aqui. Se eu conseguir registrar pra vocês ali, eu vou mostrar ali, galera. Pé distância ali, tudo virado. Ó. Pé de maracuja cai virado, ó. Mas tem umas coisas aí que deu... Que desceu, galera. Com força. E depois da chuva. A chuva tá mostrando aí pra vocês aqui pro detalhe. Muita coisa virada aí, ó. Tá vendo? Pé de pinha. Então... Revira a volta. Revira a volta, galera. Pra essa aqui d'água, viu? Água com força. Tá vendo? Ainda tá chovendo ainda. Mas, graças a Deus, que o vento foi embora. Então, eu vou dar só uma pausinha aí pra vocês. Só deixa eu voltar mostrando pra vocês o extrato que o vento foi, né? Vamos espalhar um pouquinho. Já já eu volto. Olha, essa chuva passou agora. Tá descendo, ó. Agora eu vou mostrar pra você aqui, galera, a destruição que teve aqui, né? Olha. Olha aí, galera. Olha. Virou mesmo. Quebrou, ó. Olha. Olha a força do vento, galera, ó. Olha. Olha. Tá vendo, ó. Quebrado é tudo, ó. Com a força do vento rodando aí, né? Olha. Tendo maracujá ali o jeito. Olha. 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 É, pessoal. Faz parte. Olha. Tá vendo, ó. Já é tudo o vento que ela tava rodando. Olha. Olha. Aqui, ó. É cortar esse daqui. Tá vendo? Mas o que ele passou, pessoal? Ele só passou troçando tudo. Deixa eu ver aqui, ó. Olha. Olha. Se ela for bem feita. Ela termina pra ir, né? Um dado de vento desse que veio. Ó. Descursida ali, ó. Aquele meio ali. Tá vendo? Que ela é uma caqueira bem alta. Por aqui também. Mas bem que eu filmei, galera. Pra você ver no tempo real, né? Senão o cara diz que até... É... Até mentira, né? Aqui ela passou aqui, ó. Foi mais pouco. Olha aqui, ó. Olha o pé de pinha, galera. Olha a força. Olha o pé de pinha. Olha o pé de pinha. O pé de pinha quebrou com pinha. Olha ali. Olha. O pé de pinha passou aqui rodando tudo, pessoal. Tô nesse pézinho de goiá. Vou nesse pézinho de... Não sei porquê, galera. Mas essa região aqui, nossa aqui... Na cidade ali, não é tanto não. Mas aqui... O vento geralmente aqui passa vento. Que... Só Deus, isso. Olha o pézinho de pinha carregado de pinha. O fim da chuva, galera. Tá descendo muito, ó. Tá vendo? Olha o pé de pinha. Olha o pé de pinha. Quebrou, ó. Tá vendo? A força do vento, ó. Então essa aqui, ela quebrou, ó. Ó. Espinha bonita, galera. Mas porém, essas espinhas estão perdidas. Porque... Ela não tá de ver, ó. Tá vendo? Mas daí é um pé perdido aí. Se ela tivesse de ver, dá pra aproveitar, né? Então, mas... É nossa também da pinha. Perdido de sal quebrando tudo. Ela passou por aqui, olha. Ferra aí de baixo. Tá vendo? Só que não virou tudo, pessoal. Mas pera uma caixeira aqui virada. Tô orando aqui, ó. Tô orando aqui, ó. Tá melhor se esquecer. Ele passou nesse pé aqui, ó. Que ele fez aqui, ó. Olha ali, ó. Quebrado por um pé, ó. Tá vendo? Pés de maracujá. Ele tombou. Tá vendo? Até que tá cortando esse pé de maracujá aqui. Parece que ele não tá tendo serventia. Tá até imparando aqui alguns pés de fruta. Vou tentar cortando ele também. Vai ter outros paracujá ali botando. Vamos pegar aqui o corredor, galera, ó. Aqui, ó. Tá vendo? O corredorzinho como ficou bom, galera. Aqui a água bate, ó. Vai tudo assim, bora, né? Ó. Tá vendo aqui, ó. Só que ele não virou algum pé de pau aqui. Não virou, não. Pessoal, os pés de pau, não. Também já pegou a casa aqui em parada da casa. Mas ele saiu trouxendo tudo, ó. Ó. Trouxeu aqui os pés de coisa, né? Como ele tá meio feio. Já foi trouxendo o vento. Pé de algodão. Ó. Desceu por aqui. Ó, galera. O que fez aqui com esse outro pé de... Pé de maracujá, vendo, ó. Derrubou tudo no chão. Algumas galera aqui de cor também, ó. O capinho. Jogou o capinho pra fora. Tá vendo? Aí, ó. O que ele fez com o pé de maracujá. O vento veio com força, galera. Vem com força mesmo, né? Mas fazer o quê? Graças a Deus, né? Já passou. A terra molhou bem. Molhou bem demais. Tudo molhado. Ó. Essa plantação como tá muito bonita, né? Com uma chuvinha dessa. Melhor ainda, galera. Então, isso aí. Final do vídeo por aqui, galera. Então, faço esse vento aqui com... Essa chuva aqui com o vento. Mas, graças a Deus, tá tudo em paz aqui. Não destilhou nada. A terra tá bem molhada, né? Então, agora, só maravilha. Beleza? Então, Deus abstracado em vocês. E até o próximo e pronto... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí